MÚSICA 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 Ele está ficando bem para trás, Lucas. Jesse, não faça isso. Desculpa sobre todo esse negócio, Lath. Honestamente, eu estou... Eu estou mais embarrado do que qualquer outra coisa. Não se preocupe. Ei! Há algo por aqui. O que é? Alguma tipo de edição, acho que. Vamos olhar um pouco mais. Vamos. Tem de ser ele. Tem de ser ele. Tem de ser ele. O que é esse lugar? Isso é o que estamos tentando descobrir. É o templo da ordem da pedra. Lucas, você está certeza? Ele está certo. Olha. 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 Não é estranho como dispensadores são desencarnados para parecem espucos pequenos? O que você dispensa, garoto? Ele se calhar te espera. Eu tenho a sensação de que realmente não queremos descobrir. Vem agora. Vem atrás de mim. O que é isso? O que é isso? Isso provavelmente não é uma coisa boa. Não é estranho. Não é estranho. Vamos lá, dispensadores. Eu achei que fomos amigos. Corre! Estamos caídos! Sim, nós estamos. Nós ativamos os dispensadores com aquele plato de pressão. Se nós pudemos encontrar uma maneira de ativar novamente, eu acho que isso vai abrir eles. Tem um pedaço na mesa, talvez nós podemos fazer algo útil. O que? Nós não temos nada. Todas as ferramentas e materiais estão de casa. Ok, todos. Tentando os pincelos. Vamos ver o que temos que trabalhar. Eu tenho alguns pincelos que deixaram de construir a casa da noite. Eu tenho alguns pincelos e... um pedaço. O que eu tenho é alguns pincelos de pincelos que eu coloquei depois das pincelos de pincelos de pincelos. Ok. Vamos ver. Eu tenho alguns pincelos de pincelos. Um pedaço. Oh! E alguns pincelos de um pincelos que eu coloquei nos pincelos aqui. Pincelos, pincelos, pincelos e pedras. Eu tenho setas. Eu... Eu... Não liguem. Eu... Eu engano-me sempre. Ai meu Deus. Eu... Até no próprio Minecraft eu me engano a fazer isto. Isto é impressionante. Eu sou muito mau. Nesta parte. Mas pronto. Marco? Eu vou fazer setas. Eu engano-me sempre a fazer isto, pessoal. Por isso não liguem, ok? É... É uma seta, Knight. Que se fazem... Com sticks, não? É... Tem que usar o stick? Como é que se faz a merda das setas, pá? Eu esqueci-me! Ok. Mostrar receitas. Arco, flecha. Ok. Sou burro. Eu sou burro, mano. Mas não liguem. Eu não sei fazer setas, ok? No Minecraft. Eu não costumo fazer setas no Minecraft. Por isso não... Não... Não me julguem. Não me julguem, tá? Eu não consigo mesmo fazer setas no Minecraft. Ok. Mas... Vamos fazer isto. Uh... Vamos acertar para ali. Placa de pressão. Acertar. Pau. Quem me der é que estresse para fazer Minecraft normal? Ok. O nethermaniac está mudando. O nethermaniac está mudando. O nethermaniac está mudando. Vamos ver. Bora lá o que vai acontescer agora. Ok. Essa... Deve ser a¹in Perhaps nunha entrante-se. A actually到maniac. Não olha isso kopas Dirigisa 1 gerçekrosidade com Ivor? Ai Lucas, encontrary-te wichtig. Não tenho certeza para si in ROMN gezik, mas definitivamente interessante. Há muita história nesse habitllä. Ok, cheio de história nesta sala O Enchantment Table, olhar A batalha foi forte, mas o Orde da Estona surgiu triumphant, salvando a terra e garantindo que a paz e a prosperidade iriam para sempre Bem, não exatamente para sempre Olha o Ivor Cinco? Cinco? Eles tiraram ele Tem uma razão que ele nunca foi mencionado Eles tiraram ele da história Eles mentiu conosco Eu não entendo por que eles iriam fazer isso Isso é muito louco O Orde não é o que nós pensamos que eles eram Mas o Tetra ainda está lá O monstro ainda está lá O Jesse está certo Nós precisamos foco no que nós chegamos aqui para fazer Onde estão essas paredes? Espero que algum lugar com menos arras vozes Agora isso é legal Uau! O que aconteceu com as paredes? Mais como o que aconteceu com todo o lugar Isso deve ter sido onde eles se encontram Então, onde estão eles? Gabriel disse que quando nós encontrarmos o templo O Amulet nos levaria para o Orde da Estona Bem, o que você está esperando? Pulem ele então Como você está esperando agora? Tem alguma coisa que acontecer? Bem, isso foi um descanso Tem que ter alguma coisa que estamos perdendo Olha lá e veja se você pode encontrar alguma coisa O que você está olhando? Nada, qualquer coisa Axel? Eu estava tentando descobrir onde o Petra pode ser Quer dizer, eu sei que ela vai estar bem Mas eu estava apenas curioso Nós vamos encontrar ela Sim, nós estamos Será que acabamos de encontrar a Petra? Não pode ter fugido a mim Vamos aqui agora, Lucas, falar Finds algo interessante nesse livro? A única coisa que eu encontrei até agora É que o Amulet foi usado para tragar as posições dos membros da Orde E... E... Como é? É menos técnico e... Bem... Mais histórico É uma mapa do todo o mundo Isto é muito melhor do que o que está no Endercon É... E aí Ruben, tem alguma razão? É... E aí Ruben, você encontra alguma razão? Ele está triste Está triste Rúben Estamos no templo da Orde da Estão É... O templo da Orde da Estão O templo da verdadeira Quem pensaria, não? Um monte de pequenos de pautas como nós O que é isso? Sim, é bem louco. Eu só espero que todos venhamos do outro lado em um pedaço. É o mesmo que o amuleto. É o exemplo uma coisa? Aqui neste lado. Ok, já pôs lá o amuleto. E agora? Ok, aqui não tem nada. Aqui corre mais rápido. Oh! Vamos, Jesse! Vai aqui alguma coisa. Interruptor. Usar. Outro. Outro. Ah, ok, ok, isto é uma espécie de puzzle Ok, ok, estou a perceber, estou a perceber Ok, está sendo a vermelha e a branca Por isso cá tenho que plantar esta E esta? Falta azul, que acho que é esta aqui Oi, oi, acende aqui Não, 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 deixa estar esta no outro sítio Espera aí, se anda, meteste onde estava Bem, né, tudo bem, bem, vou tentar esta agora Não Ok, e agora se for esta Ah, dê-me puzzles Os puzzles são lixados, pessoal, são lixados O que é isto é sendo estas duas Oh, come on, falta só um Ok, está este no sítio Falta a ver, será que a espécie anda a ver? Não, este desliga, este desliga Porque senão pode ser este Estes puzzles matam-me, a sério Ok, o azul Agora me meto com este Ok Ok, se meteste o azul, o The Night, tenta com este Isto é com o vermelho Estamos com o primeiro Ah, shit, bitch, shit, 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 shit Desliga tudo, ok Ok Sou muito mau em puzzles, depende-me dos puzzles, vai dar isso Mas neste estou a ser mau Péssimo, basicamente Branco Branco Ok, será que assim dá? Uuuuuuuuuuuu Nada Ok, tenho que acender mesmo as 5 luzes Mas supostamente o branco Uma das cores já não está cá Não são só 5 eles Espera aí, será este aqui? Estes puzzles matam-me completamente Não, Night, não é esta luz, tinha esquecido de amar, não é esta aqui Ok Agora falta a verde, outra vez Vamos puxar este agora Não, não, realmente não é esta Falta uma azul Toma, não puxei este, não dá para puxar este? Ah, ok Agora puxamos esta E agora esta Epá, isto é complicado, pessoal, isto é complicado, não brinquem comigo Ok, se estiverem todas ligadas, assente quais? Ok, desliga todos com todos ligados, ok, todas ligadas, desliga todos Esta Luz do meio Esta é sendo só a vermelha Portanto, definitivamente, tenho que desligar esta agora Ok, vermelha Ok E agora falta a branca Please Ok, esta está sendo a branca Mas a branca apaga-se com aquelas duas É, não aconteceu nada, amigo Absolutamente nada, sim Ok Estou aqui a brincar com as luzes a ver se isto vai é o sitio, não é? Mas, está complicado, pessoal Está muito complicado por isto a dar Ok, agora falta a azul Azul não faz aquela, aquela não faz nada É Do meio não faz absolutamente nada Estou a tentar chegar lá Isto está muito complicado, pessoal, está muito complicado mesmo Oh, come on, a sério? Assim Ok Ok, agora por esta Ok Ah, mano, isto não dá a dar, man Isso é absolutamente incrível Como eles construíram isto? Ok, agora estou impressionado Isso parece um tipo de sistema de registro É a ordem. Está mostrando onde eles estão agora. Olha, nós não sabemos o suficiente sobre como isso funciona. Talvez o amulet só traga eles quando eles estão na terra. Ou talvez ele não funciona quando eles estão no nether. Nós temos que tirar o que nós sabemos. Ok. Ok. Foda-la? 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 Ele disse que Soren está faltando. Isso deixa Magnus ou Eligard. Vamos lá. Eu não vou com vocês. Eu tenho que ficar aqui. Se eu conheço Petra, ela provavelmente faz tudo que ela consegue para encontrar essa casa. Ela ainda está lá. Ela tem que estar. Nós precisamos de sua ajuda lá. Você deve vir conosco. Não. Você não precisa de mim. Isso é onde eu deveria estar. Se ainda há uma pequena chance de ela estar vivo, eu tenho que sair. Vamos. Foda-la ajuda. Eu vou se concentrar em fazer esse lugar segredo antes da noite. Esse templo é bem grande, mas. Se nós tivermos uma chance de fortificá-la, eu vou precisar de ajuda. Se, ah, talvez um de vocês podem se juntar comigo? Parece que Olivia vai ter você totalmente aberto enquanto eu e Jesse estão encontrando Magnus. Findar Magnus? Você realmente acha que isso vai acontecer? Nós precisamos de Eligard. Ela é o maior engenheiro do mundo. Ela vai descobrir uma maneira de evitar essa coisa. Nós estamos tentando destruir ela. E quando se trata de destruição, Magnus é o mestre. Você é uma pessoa inteligente, Jesse. Obviamente, a coisa inteligente para fazer é pegar Magnus. Eu... acho que Axel significa Eligard, Jesse. Uh, não. Eu não acho que eu fiz. Mas para o Eligard. Olivia, você e eu vamos para o Eligard. Ótimo. Axel, você fica aqui com Lucas e se prepara o lugar para quando Petra aparecer. O que? Com aquele cara? Eu estou aqui? Vamos, Axel. Para o nome de Petra. Ok, eu vou fazer. Para Petra. Eu vou pegar. Para o Eligard. Ah... amigos? O que está acontecendo? Oh, ****. É o ****. O ****. O ****. Está de volta! Por favor, corre. O ****. O ****. O ****. O ****. O ****. Já acabou, mas não. Jesse e Olivia voltam ao Nether, tentando encontrar Eligard, o engenheiro Redstone, e se encontram em um lugar de maravilhosos mecânica, Redstone Rarities. Muitas máquinas incríveis, limitadas apenas pela imaginação de seus criatores brilhantes, enquanto a grande chuva cresce, consumindo tudo em seu tempo. O tempo está correndo para os nossos heróis intrepidos. Bem-vindo ao Episódio 1, A Ordem da Pedra. Eu não sei quanto tempo é que vai demorar para sair o Episódio 2. Ah, pena que chegámos ao fim. Vamos te esperar para continuar basicamente a nossa série de Minecraft Story Mode. Eu não sei quanto tempo é que isso vai demorar para continuar. Agora está aqui a dar os créditos. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Isto do fundo, a série ainda não acabou, vai ter agora uma pausa até ser o Episódio 2. Porque a Telteams ainda não lançou o Episódio 2. Por isso temos que aguardar que saia o Episódio 2. Mas mal saia o Episódio 2. Prometo-vos que aqui no canal vamos ter o Episódio 2. O Episódio 1 foi em 5 partes. Quem sabe o Episódio 2 pode ser em live, pode ser em vídeo. Ah, não sei pessoal. Vamos aguardar e ver no que é que dá. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like. Apoiem ao máximo. Eu adorei o Episódio 1. Faltam os outros Episódios, mas lá está. Temos que aguardar que ele saia. Por isso pessoal, obrigado pelo seu grande apoio. Vejo-vos num próximo vídeo. Minecraft Story Mode aqui para vocês. Episódio 1. Chegou o fim do Episódio 1. Vamos aguardar pelo Episódio 2 para trazer para o canal. Espero que seja épico. Estou bastante ansioso. Eu adorei isto. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste Episódio 1. Vamos tentar esperar pelos outros Episódios. Pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Vejo-vos num próximo vídeo. Fiquem bem. Daqui foi uma Nightmare. Fui!